Então, Elivaldo Barbosa trazendo as informações para nós. E como é que fica a situação dos partidos que viram seus parlamentares voltarem e outros saírem, né? É verdade. Antes de falar com a Lídia Brito, a Lídia Brito do Cidadeverde.com. Lídia, boa tarde para você. Lídia, você hoje ouviu um dos presidentes de partidos, dos maiores partidos que fazem parte da base de sustentação ao governo. Como é que eles estão encarando essa movimentação? Boa tarde para você. Olá, Joel, sou Elivaldo. Uma boa tarde a todos. Joel, se o clima na base aliada do governador Wellington Dias é um clima aí de indefinição, né? Como o próprio governador disse aí na entrevista do Elivaldo, de que ele foi pego de surpresa, também os partidos, os presidentes das legendas afirmam que também não estavam esperando. E hoje eu conversei com o presidente do Progressistas, o deputado Júlio Arco Verde, que o partido é aí um dos principais aliados do governador Wellington Dias. E Júlio fala que esses deputados que retornaram à Assembleia Legislativa foram motivados, Joelson, também por insatisfações nas suas pastas, né? Os deputados foram para pastas esperando terem uma infraestrutura de trabalho, orçamento para realizarem projetos. E na realidade, até o momento, eles estão esperando essa estrutura e que até agora não aconteceu, né? Então, Júlio afirma que o Progressistas está esperando uma resposta do governador. Vamos acompanhar. Alguns deputados não estavam satisfeitos nas suas secretarias e resolveram voltar para casa para questões das indicações das emendas. Então, nós como líderes partidários estamos conversando, vamos conversar com o governador, conversar com o presidente da Assembleia. E eu acredito que no nosso próximo, às 12 horas, esse problema vai estar solucionado. Júlio Arco Verde, apesar de falar aí das insatisfações desses deputados, né? Ele mostra aí um sentimento de acreditar que até o final da tarde o governador Wellington Dias deve resolver o problema, né? Hoje o governador se reuniu com o secretário de governo, Osmar Júnior, para conversar sobre essa situação e buscar uma solução que não crie um clima pior na base, já que esse clima de indefinição é prejudicial ao governo, né? Nesse momento que o governo espera aprovar matérias importantes como empréstimo. E o PP, ele é afetado diretamente por esse retorno dos parlamentares titulares, né? O partido tem aí dois suplentes, Belé Medeiros e Bessá, estava com seis parlamentares e com essa mudança passa a ter uma bancada de cinco parlamentares. Então, o partido tem interesse muito grande para que o governo, para que o governador Wellington Dias possa resolver essa situação com os titulares, Joelson. Tá certo, então. Tá aí, então, Lídia Abrito trazendo essas informações. Pelo que ele evoluou aqui, o governador vai dar uma empurrada na barriga disso ali. É, correto. Essa aposta do Júlio Arco Verde, do deputado Júlio, talvez seja frustrada, pelo menos para hoje, né? E o que o deputado Júlio, ele revelou aí para a Lídia, foi exatamente esse desconforto que existe, de fato, na relação entre o suplente, né, Lídia? No suplente e o titular. Na verdade, o acordo é dos dois. Na verdade, o acordo que tem que ser feito é quem está no mandato e quem saiu para se licenciar. Porque, até agora, quem saiu para assumir secretaria, não tem muito o que comemorar, não, né? Essa que é a grande questão. Tem muito abacaxi lá, né, Lídia? Tem muita pouca estrutura, as secretarias ainda são raquíticas aqui, pouca... E o mandato, sobretudo agora, com possibilidade de indicação de recursos e projetos, eles são bem mais atraentes, né? E se não tiver o acordo bem feito entre o suplente, quem está lá na vaga do titular, e o titular, aí não funciona. É verdade, o que o Leval está chamando a atenção é uma questão até administrativa interessante, porque hoje, muito dependendo da secretaria, tem menos recursos para mexer do que um gabinete na Assembleia Legislativa, né, Lídia Brito? Que a gente sabe que tem, além das indicações políticas dos próprios cargos que estão ali no parlamento, tem a própria possibilidade de você destinar recursos, Lídia Brito. Jó Elcio, e entre esses deputados está aí Flávio Júnior, como o Elivaldo Mostrota, e também o deputado Fábio Novo, que foram um dos últimos a tomar a decisão de, de fato, assumir essas secretarias, né? E até mesmo durante o período de negociação, o deputado Flávio Júnior chegou a dar entrevistas falando que era preciso ainda ajustar alguns pontos antes de tomar, de oficializar a ida para a secretaria, né? Antes mesmo de assumir essas secretarias, eles já manifestavam preocupação com as condições de trabalho, de realização de projeto que eles iriam encontrar nessas pastas, né? E se realmente eles não estão sendo atendidos na estrutura que esperavam, no orçamento que desejam, pode ser que ser deputado, continuar na Assembleia Legislativa, venha a ser realmente mais vantajoso a esses parlamentares, né? O que chama atenção em toda essa discussão com relação a esse assunto é que os deputados foram para a Assembleia na segunda-feira, mas como o deputado Temer Stuclis disse, eles nunca entregaram o documento oficializando o retorno para casa, né? Então isso leva aí questionamento se eles estão de fato esperando uma resposta do governador Wellington Dias com relação a alguma reivindicação que foi feita, né? Pode ser que essa resposta saia hoje ou que o governador aí demore a atender esse pedido dos parlamentares, Joelson. O que é que o governador vai fazer, né? Porque governar também é a arte de você ir lá, agir e tal, sair, né? E a arte também de deixar que cada um se resolva. E apesar de ser um assunto que a princípio o governador não tem nenhuma interferência, não tem, é um problema lá do suplente com o titular, mas ele está ligado, porque afinal de contas envolve seis secretarias, seis secretarias de áreas importantes. Ou seja, está relacionada à gestão da máquina administrativa estadual, né? Tem hora que essa... Então é preciso aí um jogo de cintura muito grande aí até resolver. Talvez por isso, Joelson, hoje nem sessão teve, pelo menos eu saí de lá, Lídia, já era quase 12h30, já depois do vivo, a sessão não tinha nem começado ainda. Mas não por causa de algum atropelo, de negociação e tal, não, por causa da presença do presidente da Unália. Então o presidente da Unália que veio lá de Santa Catarina para instalar a ouvidoria da Assembleia Legislativa acabou ajudando aí. Deu uma trégua na sessão para quem sabe amanhã as coisas voltarem ao normal lá na Assembleia Legislativa. Quarentena. Com ou sem suplente. Lídia, vamos falar a respeito da PPP do lixo? O assunto foi debatido hoje na Câmara de Vereadores, Lídia. Joelson, essa política adotada pela Prefeitura de Terezina de realizar parcerias públicas, privadas, dividir aí a gestão de áreas da administração, tem repercutido na Câmara e os vereadores da oposição tem questionado essa política do prefeito Firmino Filho. Hoje o líder da oposição, o vereador Dudu, se manifestou e ele defende aí que órgãos de fiscalização passem a acompanhar essas PPPs que estão sendo realizadas pela Prefeitura. Vamos acompanhar. A Prefeitura de Terezina encaminhou à Câmara projeto da concessão da coleta e transporte do lixo. A matéria é mais uma parceria com a iniciativa privada e causa reações da oposição. Agora chega aí a proposta de uma PPP para tratar sobre essa questão. É o lixo que não é lixo, é um luxo, porque nós estamos tratando aí de milhões e milhões de reais e dinheiro que é gasto aqui em Terezina. Eu vou analisar com muita lupa essa licitação. A líder do prefeito afirma que a oposição faz críticas infundadas. Graça defende a necessidade das parcerias com o setor privado. Não há qualquer alteração, qualquer ônus a mais para a população de Terezina. Ao contrário, é para dar uma maior eficiência, porque a gente sabe que quando a iniciativa privada vai fazer esse trabalho, ela tem uma liberdade bem maior do que a gestão pública. Então, Lídia Brito, quero agradecer. Obrigado, Lídia, pelas informações também direto da Câmara de Vereadores, pela PPP do lixo. Aí tudo vira novela, né, Lívia? Exatamente, é outra polêmica que vai se arrastar, inclusive amanhã haverá uma audiência pública depois da sessão ordinária na Câmara Municipal, aí por volta de 10h30 para 11h, essa audiência vai debater não essa matéria, mas outra também que está dividindo opiniões na Câmara Municipal que diz respeito à presença privada nos terminais de integração do sistema viário aqui, do sistema Integra, né? Integra, que não é a nossa capital. Lídia, obrigado, boa tarde para você. Lídia, obrigado pela participação aqui direto do cidadeverde.com.